E aí galera, a nova professora chegou! Olá, Sra. Carolina! Eu vou ser a professora da nova turma de Super Monstros. Os Monstros! Olivia! Hopi! Jenny! Jane! Estão prontos para uma nova aventura? Venham comigo! Eu tenho magia da neve, você quer ver? Ah! Mas é por isso que estamos na escola. Pra aprendermos a usar o nosso super poder. E super problemas precisam de super soluções. Super! Nível máximo! Ah, mas eu adorei a escola. Todos os meus novos amigos e da melhor professora de todas. E sabe qual é a melhor parte disso tudo? É que podemos fazer tudo isso de novo amanhã. Tudo é o nosso direção! A nova turma! Uhul! Eu subo para vocês! Eu subo para vocês Paulinho! Eu subo para vocês e eu vou assistir... Aqui estão vemia da minha 팀ary pilota! Eu vou me deixar mais com essa rua silucheção! Obrigado.